E caiu o número de acidentes, mortos e feridos nas estradas durante este carnaval na comparação com o mesmo feriado do ano passado. O número de mortes foi o menor dos últimos 10 anos. Esta foi a primeira operação da Polícia Rodoviária Federal depois da mudança da Lei Seca, que agora tem tolerância zero para quem misturar álcool e direção. Com as modificações na Lei Seca, o foco da fiscalização nas estradas federais durante o carnaval foram os motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. A Polícia Rodoviária Federal atribuiu à legislação mais rígida a causa para a queda do número de mortes, feridos e acidentes nos seis dias de folia. A regra é tolerância zero para quem mistura álcool e direção. De zero hora de sexta-feira até meia-noite da quarta-feira de cinzas, foram registrados 3.149 acidentes nas rodovias federais. O número é o menor se comparado aos balanços dos últimos 10 anos. Já a quantidade de mortes ficou em 157, uma diminuição de 18% em relação ao ano passado. 1.793 pessoas ficaram feridas, o que representa queda de 19%. Neste carnaval, foram feitos 86 mil testes do bafômetro, um aumento de 183% em relação a 2012. Quase 2 mil motoristas tiveram as carteiras de habilitação recolhidas pelo excesso de álcool. Desse total, 607 foram presos em flagrante por crime de trânsito. Acidentes causados por condutores embriagados mataram sete pessoas. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério da Justiça. O ministro José Eduardo Cardoso enfatizou que, mesmo com o fim do carnaval, a fiscalização continua rígida. Nós continuaremos agindo com rigor, como também buscaremos utilizar os mecanismos necessários para conscientizar as pessoas em relação ao perigo que é beber e dirigir. Minas Gerais, que tem a maior malha rodoviária do país, foi o estado com mais motoristas flagrados bêbados durante o carnaval. Foram 1.932 condutores. O Rio Grande do Sul veio em seguida, com 269 autuações. O Paraná, em terceiro, com 265 motoristas alcoolisados. Em relação à conduta do motorista, a principal causa de mortes foi a falta de atenção. É o caso, por exemplo, de quem dirige falando no celular. Já o tipo de acidente que matou mais foi a colisão frontal, responsável por 70 mortes. Para a operação de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal reforçou o efetivo nas estradas federais. O que diferenciou em relação aos anos anteriores foi o maior emprego do efetivo. Nós tivemos 50% em relação ao dia normal do efetivo a mais e 20% em relação à operação do ano passado. Também tem um fator muito importante, que é um trabalho focado em pontos críticos, com planejamento estratégico e, principalmente, com inteligência.